Num conto de fada Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Com ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Num conto de fada Um carpinteiro Sozinho Sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Com ele foi viver Com ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Música 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 Legenda por Sônia Ruberti